E aí gente, beleza? E aí a gente tá aqui fora, nesse vento, até tentei arrumar meu cabelo, não adianta, tá ventando pra caralho. Então ó, a gente vai fazer o unboxing desta caixa aqui, que ó, foi aberto pela Anatel, incrivelmente. Noelec me mandou pra essa unidade, pra eu poder fazer um review e um tutorial de como montar. Eu pedi pra eles, na real, tá? Eu realmente pedi pra eles. E isso daqui é um receptor do Góis, tá? Então como várias antenas que tem aqui, isso daqui é mais um receptor do Góis. A diferença é que esse daqui é um kit completo, tá? Eu não sei o quão viável isso daqui vai ser pra gente aqui no Brasil, tá? Porque são 179 dólares, se fosse só isso não seria um problema, porque vem literalmente tudo que você precisa aqui dentro. Porém, tem o imposto e tudo mais, eu não sei como é que vai. Eu só achei na Amazon pra vender. Na Amazon tem 300 dólares de imposto. Porém, talvez venha na AliExpress depois, na China, não sei o quê, e aí talvez o imposto fique menor. Eu especificamente paguei, tipo, eles me mandaram de graça, só que veio com o valor declarado normal. Eu paguei 450 reais de imposto, tá? Então, vamos abrir. Ah, ok. Abre pelo lado. Então, vamos lá. Eu vou colocar a caixa aqui do lado, porque eu tenho que tirar as coisas de dentro. Então, vamos lá. Olha só. Isso daqui é a grade da parabólica, são duas peças. Elas estão bem acabadas. São duas pecinhas que encaixam. Ela é muito similar à outra parabólica que eu tenho, só que ela é metade do tamanho. Ela é maior do que as parabólicas Wi-Fi da Aquarius de 2.4 GHz, tá? Ela é uns 30% maior. Eu vou deixar aqui do lado, aqui, pra gente ver o que mais tem na caixa. Aqui tem uma caixinha pequena. Ah. Aqui tem o feed dela, o iluminador. Tá? Muito parecido com a parabólica 2.4, mas, cara, é diferente. É diferente. E, ó, tem um conector SMA na ponta. Vamos ver o que mais tem aqui. Ô, tá porra. Tá. O que... Isso daqui é o iluminador, é o refletor do iluminador, junto com os parafusos. Ele veio com... Ele provavelmente foi cortado a laser. Parece ser de alumínio. E ele tá com o acabamento ainda de plástico do recorte. Cabo. Ó. Mandaram cabo. Se eu não me engano, são 10 metros de cabo, tá? Cabo pra caralho. Então, ó, esse cabo aqui é o LMR400, cara. Esse cabo é muito bom, tá? Muito bom mesmo. Ele não é muito fácil de achar no Brasil, mas ele é muito bom. Tem SMA nas duas pontas, tá? Inclusive... Tá, aqui o LNA vai aqui, tá certo. Aí aqui, vamos lá, vamos ver. Tem mais um saquinho aqui. Aqui nós temos o Salbird, que é o amplificador mais filtro. Tá? Ele vem com cabinho USB aqui e vem com adaptador. Então, o Salbird, ele vai ligado aqui diretamente e direto no cabo, tá? Ele não... você não liga a energia aqui. E aqui, nós temos um Ney Smart SDR. Isso daqui é um RTL SDR, só que é com o driver da Elonics. É o sintonizador da Elonics, o E4000, tá? E aqui, uma extensão USB. Parece bem paruda. Parece que tem uns dois metros, uma extensão USB. É, acho que é isso. Ah, tem mais aqui. Suporte pra prender a parabólica. Isso daqui é igualzinho da parte de... Das parabólicas da Aquarius 2.4, só que isso daqui, cara, tá com acabamento muito melhor. Tá parecendo que ele foi anodizado, tá? Por mais que você esteja olhando que esteja prata, dá pra ver que não é o prata do ferro nem do alumínio. Isso daqui é um prata, assim, tipo, como se fosse pintado. O que é bom, porque pra quem tem essas parabólicas da Wi-Fi 2.4, sabe que enferruja. E aqui o suporte, também. E eu acho que não veio mais nada. É, não veio mais nada. Então, assim, esse kit aqui, você necessariamente precisa de um tripé, tá? Ou, cara, se você quiser, você prende isso aqui na parede também. Também não tem nenhum problema, você consegue prender. Esse suporte, especificamente, ele tem... Quer ver? Eu vou abrir aqui pra vocês verem. Ele tem esses U's, tá? Esse U aqui, ele é feito pra você encaixar ele num poste. Então, se você vai instalar na sua casa, o que você vai fazer? Você vai colocar isso daqui ou numa posição fixa ou aqui. Você posiciona ela. E aí, isso daqui abraça um poste, tá? Seja de plástico, metal, eu recomendo metal. Ele abraça o poste e segura na posição, tá? É bem comum esse tipo de prendesador parabólico. Então, assim, não vem com tripé. E eu acho que faz sentido não vir com tripé, porque... Cara, é difícil você assumir como é que a pessoa vai rodar isso daqui, tá? Essa daqui não é feita pra ser uma antena muito portátil. Ela é uma antena grande, tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó. Ela montada, cara. Não vou montar exatamente agora, mas, ó. Ela montada. Ela é grandinha, tá vendo? Então, ela deve ter, sei lá, uns 90 centímetros de largura. Alguma coisa assim, tá? Mas é legal porque, assim, o tripé é algo que ia aumentar o peso significativamente pro transporte e não é algo difícil de encontrar, tá? Isso aqui mesmo no Brasil, cara, é super fácil de encontrar. Então, eu acho que faz todo sentido não vir, tá? Mas é isso aí. E vamos pras próximas partes do vídeo. Bom, eu tô pensando, depois que eu montar, essa daqui é a minha parabólica aqui do Góis também, só que essa daqui é uma comercial de uma outra empresa. Eu tô pensando, pra montar a parabólica, aquela parabólica ali, eu tô pensando em tirar ela daqui, tá vendo? Eu tiro ela daqui, só desmonto isso daqui, e aí eu prendo a outra nesse tubo aqui. Só pra eu poder ter um lugar pra fixar ela, pra poder testar, entendeu? O Góis tá mais ou menos nessa posição que tá apontada mesmo, tá? Então, só pra vocês saberem, ó. A outra parabólica que eu falei tá ali em cima. Então, ó, é essa daqui, tá? Essa parabólica aqui é a da Embraçate. A área dela é 2.2 metros, porém, o tamanho dela mesmo é 2.4, tá? Então, a área útil dela é 2.2. Tá? Então, eu acho que eu vou fazer isso. E aí, eu consigo montar a parabólica da Noelec. Bom, então, sem mais delongas, vamos montar isso daqui. Eu dei uma pseudo-arrumada aqui nas coisas, vendo as peças que eu preciso. Tá? As parabólicas estão aqui. O plástico acabou de voar. Eu vou deixar pra prender isso depois, tá? Porque é muito fácil de amassar essa ponta aqui. Então, isso daqui eu acho que eu vou deixar pro último. Então, eu vou deixar pra prender isso daqui. Então, eu vou deixar pra prender isso daqui. E aí, eu vou deixar pra prender isso daqui. E aí, eu vou deixar pra prender isso daqui. E aí, eu vou deixar pra prender isso daqui. E aí, eu vou deixar pra prender isso daqui. E aí, eu vou deixar pra prender isso daqui. E aí, eu vou deixar pra prender isso daqui. A princípio, ela tá montada. Então, ela vai ficar mais ou menos nesse ângulo aqui. Ela fica bem inclinada mesmo. Ela fica bem inclinada mesmo. Vai ter um vídeo só pra prender isso daqui. Tá? Então, eu vou deixar pra prender como é que vai ser a performance. E aí, eu vou deixar pra prender isso daqui. E aí, eu vou deixar pra prender isso daqui. 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 Eu vou deixar pra prender isso daqui de celular também, apontando no céu, que é super simples. Mas, ó. Então, tem a parabólica. Eu vou mostrar pra vocês, só que não é tão sensível assim. Então, eu vou mexer aqui na parabólica. Vocês vão ver, ó. Ó. Eu vou inclinar um pouco aqui. Ó. Ó. O sinal sumiu. Mas, se eu for mexendo, ó. Vocês podem ver que não é tão sensível assim. Tá? Isso daqui que vocês estão vendo agora ali no sinal é só um canal vazio. Tá? Mas, ó. Não é tão sensível. Tá vendo? E no eixo do azimuth, que é na rotação, também não é tanto. Tá? Aqui, eu tô conseguindo mais ou menos. Quer ver? Isso daqui é mais ou menos 8 dB. Tá? 8 dB é mais que suficiente pra receber. Tá? É super tranquilo de receber com 8 dB. Vocês vão ter que conseguir mais do que 5, tá? Vocês podem fazer ajuste fino pra posicionar. Mas, essa abertura dessa andana é bem grande. Não precisa se preocupar muito com isso. Então, o que vocês estão procurando pra quando sintonizar o GOS é esses dois sinais aqui, tá? Então, cara, só liga o USB. Tá? O SDR já tá energizando sozinho isso daqui. Vocês não precisam fazer nada pra ele energizar. Ele já energiza. Liga tudo certinho. Verifica que o LED tá ligado. A hora que ele estiver ligado e tudo mais. Abre o software. Se você estiver no Linux ou GQRX. Se você estiver no Windows ou SDR Sharp. E, simplesmente, procure esse sinal. Sintoniza em 1692.7 e procure isso daqui posicionando a parabólica. Tá? É super simples de posicionar. Nada difícil. Belezinha? E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou mostrar... Vou fazer um vídeo ainda pra mostrar como funciona o software, tá? Pra vocês receberem isso daí. Eu, sinceramente, eu tava planejando colocar nesse vídeo, mas o vídeo ficou longo. E, além disso, eu acho que vai ficar um pouquinho complicado porque eu ainda tenho que otimizar o software pra esse SDR novo. Mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa seu like, seu sub aí. E até a próxima. E até a próxima.